Olá pessoal aqui do canal Wilson Evaristo Hoje eu venho mostrar aqui As pinheiras santas Quais são seus benefícios Incríveis benefícios dessas pinheiras santas Ela é uma planta Hoje na área da América do Sul Muito presente No sul do Brasil E né Utilizada há muito tempo pelo povo Indígena dessa região Como planta medicinal O nome das pinheiras santas Que se devem ao formato das folhas Que parece ter Vários espinhos Como está aqui E considerada um santo Remédio na linguagem popular O seu uso É muito útil para combater As dores de estômago Gastrite, úlcera Azia e queimação Devido As propriedades medicinais Que ela possui além disso Ajudar também na perca de peso Para quem quer perder peso Também é muito bom Nesse artigo Iremos falar mais sobre O benefício da espinheira santa E deixe o seu like O joinha E inscreva no canal Vamos aí A matéria da espinheira santa E pessoal Continuando aqui Com o benefício Da espinheira santa Ela é boa também Contra a úlcera A espinheira santa Com o taninos Que tem o poder cicatrizante Em lesões E lesões Ulcerosas No estômago Por controlar a produção De ácido Clorídrico No óleo Ela também combate A gastrite A espinheira santa É boa Em caso de gastrite Este benefício Corre devido Aos Taninos Presentes na planta Que estão Relacionados A diminuição De secreção Do ácido Clorídrico Pelas células Do estômago E assim Atenui a gastrite Eu tenho Esse pezinho Aqui E esse Eu tenho mais Por aí também Esse maior Do que esse Ela alivia Os gases Também a ação Diurética Melhora No trânsito Indestinal Ela via Dores no estômago Ela também Previne Contra O câncer De pele A espinheira santa Ela possui A propriedade Contra o câncer De pele Vale ressaltar Que caso Tenha um tumor É importante Conversar Com o seu médico Antes de Consumir a planta Para quem Já tem O câncer Ela previne Essa Espinheira santa Para quem Ainda não tem Ou está em fase De Recente É bom É muito boa Também Para esse caso A espinheira santa Ela possui A posição De ácido Tônico E silício Que possui Na ação Ampiscética E cicatrizante A quantidade Recomendada De espinheira santa É de Duas a três Sícaras de chá Por dia Para não Consumir muito Também Tudo tem Seu limite De consumo Ela pode ser Consumida Nas folhas Tanto folha Como A casca Também Pela casca Também Feito O chá Também Da casca Da espinheira santa Certo pessoal Tem mais aí Sobre a espinheira santa Vou deixar aí Abaixo do vídeo Vou deixar As propriedades Da espinheira santa Se gostou aí Deixe o joinha Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo Pessoal Até mais Tchau